Um casal foi surpreendido pela polícia após arrombar uma farmácia aqui na cidade. Por volta de 6h30 da manhã também a viatura fez a apreensão de dois, de um casal, né? Sendo a primeira pessoa João Batista de Oliveira e a mulher Maria Laiane da Silva, né? Então com esses dois casais foram pegos tentando, furtando ali a farmácia Barros, né? Lá na rua do Cruzeiro, no bairro Bomba, né? Esses dois indivíduos foram encontrados com eles, né? Alguns pertencem da farmácia, uma quantia em dinheiro. A dupla foi encaminhada para a penitenciária regional José de Deus Barros e está à disposição da justiça. Os mesmos foram conduzidos à central de flagrante, foram autuados em flagrante pelo crime de roubo.